Olá a todos! Para vocês que estão enjoados de ouvir sempre a mesma playlist, sempre o mesmo estilo musical, nesse vídeo eu vou trazer algo diferente. Eu vou trazer uma indicação de uma música. Uma marcha composta em 1848 por Johann Strauss para homenagear o marechal de campo do exército austríaco Radetzky. Vamos lá? Então a Marcha Radetzky Op. 228. Eu vou começar falando do compositor da obra, que foi Johann Strauss, compositor austríaco, que nasceu em 1804. Não confundir com outros compositores com o mesmo sobrenome Strauss, que são muito importantes também. Deixa eu colocar a árvore genealógica da família, só para vocês terem uma ideia. Então nós temos Johann Strauss I, o pai, compositor da Marcha Radetzky. Ele teve três filhos, todos eles compositores, que foram Johann Strauss II, Josef Strauss e Eduard Strauss. Eduard teve dois filhos, Johann Strauss III, também compositor, e Josef Eduard, que não era músico, porém teve um filho, Eduard Strauss II, que se tornou um grande maestro. E dentre toda essa família, talvez o que mais tenha se destacado foi Johann Strauss II, foi um grande compositor de valsas, ele é considerado o rei da valsa, compôs várias obras, dentre elas a valsa do imperador, vozes da primavera, e talvez a mais famosa de todas, o Danubio Azul, que é essa que a gente escuta. Então, olha a importância da família Strauss na história da música austríaca. Nós temos um outro Strauss também, que foi compositor Richard Strauss, um alemão, mas que não é da mesma família. E para quem quiser conhecer um pouco mais da história dos Strauss, nós temos dois museus que são bem famosos em Viena, um deles é a casa do Johann Strauss II, chamado de Museu Johann Strauss' Apartment, e nós temos também o Museu Johann Strauss' Dinastie, que fala então de toda a dinastia da família Strauss. Então, esses dois museus ficam em Viena. Bem, agora eu vou falar sobre o homenageado da obra, que é o Marechal Hadetsky. Ele nasceu no ano de 1766, na região da Boêmia Central, onde hoje fica a República Tcheca. Seu nome completo, Johann Joseph Wenzel Anton Franz Karl Graf Hadetsky von Hadetsky. Na verdade, essa parte final, Graf Hadetsky von Hadetsky, é um título que ele recebeu de conde. Graf é conde. Quando jovem, ele ingressa no exército austríaco e serve, então, o imperador por mais de 70 anos. Na verdade, ele serviu a cinco imperadores austríacos. Foi uma grande personalidade, era chamado pelos soldados de Wattar Hadetsky, ou seja, Pai Hadetsky. E tamanha a sua importância, e quando ele faleceu em Milão, em 1858, aliás, ele faleceu de pneumonia, o imperador austríaco queria que ele fosse sepultado na cripta imperial, que fica em Viena. Mas, ao final, ele está sepultado hoje em um panteão ao ar livre, que fica em Redneuberg, aproximadamente 55 quilômetros de Viena. E ele foi homenageado, não somente com a música, mas também a outros monumentos em sua homenagem. Um deles está na cidade de Viena, que é esse que a gente vê aqui próximo ao Ring, numa parte central da cidade de Viena. E há um outro monumento dele, que ficava na cidade de Praga até 1919. Ele foi retirado da via pública e hoje se encontra no lapidário do Museu Nacional de Praga. Conversando com uma guia local colega, ela me disse que existe um movimento e, provavelmente, esse monumento volte às ruas de Praga brevemente. Então, sem dúvida, uma grande personalidade e mereceu essa homenagem de Johann Strauss, essa belíssima música. Então, fica a sugestão, né? Quem sabe agora vocês passem a ouvir um pouquinho mais das valsas de Johann Strauss II, ou a própria Marcha Radetzky, do Johann Strauss I. Então, obrigado pela atenção, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.